Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Então já deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe no botão que tem aqui embaixo. Pessoal, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade. Por exemplo, um meio, eu vou pintar uma parte de duas. Dois quartos, eu vou pintar duas partes de quatro. Quatro oitavos, eu vou pintar quatro partes de oito. Qual dessas três frações eu pintei mais da figura? Gente, as três frações são iguais, eu pintei a mesma quantidade. Então quer dizer que essas três frações são equivalentes, elas são iguais. Então vejam, um meio é igual a dois quartos, que é igual a quatro oitavos. Isso que é fração equivalente. Tem uma propriedade que fala assim, quando a gente multiplica ou divide o numerador e o denominador por um mesmo número, diferente de zero, nós obtemos frações equivalentes. Por exemplo, dois quintos. Eu quero achar uma fração equivalente a dois quintos. Eu posso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. No caso, eu quero multiplicar por três, por exemplo. Então o numerador e o denominador eu vou multiplicar por um mesmo número. Dois vezes três, seis. Cinco vezes três, quinze. Então quer dizer que seis quinzeavos é a fração equivalente a dois quintos. Gente, quero achar uma fração equivalente a quarenta e oito setenta e dois avos. Nós podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número. No caso, eu quero dividir por dois, né? Porque no outro tempo a gente já multiplicou. Quarenta e oito dividido por dois vai dar vinte e quatro. Quarenta e oito dividido por dois quer dizer que vai dar trinta e seis. Quarenta e oito setenta e dois avos é a fração equivalente a vinte e quatro trinta e seis avos. E neste caso aqui que eu quero achar o valor de x. Essas duas frações são equivalentes. Então veja bem. Se de oito para quarenta aumentou, quer dizer que nós vamos multiplicar. Oito vezes que número que vai dar quarenta? É o cinco. Se eu multipliquei o denominador por cinco, o numerador eu também multiplico por cinco. Uma vez cinco? Cinco. Então quer dizer que um oitavo é pra sua equivalente a cinco quarenta avos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal e compartilhe. Abraço! E aí E aí